Cedez Mania, o seu show ao vivo A solidão que dormiu comigo Não consegui o meu corpo aquecer E madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo Que sufoco Meu amor Não falta com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá faltando a flor, tá sobrando espinho Machucando meu coração, morrendo de amor Tô aqui sozinho, nas garras da solidão Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, peito louco, vida minha não faz assim Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, peito louco, vida minha não faz assim Tá doendo, que sufoco, meu amor tá com raiva de mim Tô sofrendo, peito louco, vida minha não faz assim Josapá, pra ouvir se apaixonar Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Num mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei, me enganei quando dizia Tenho uma mulher Quase é um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Vá embora do meu mundo Não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto Que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém E ver esse alguém partir Espere fechar os olhos Não quero te ver sair Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Ronaldo Com o meu pranto Com o meu pranto Com o meu pranto Que isto eu resolvo Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora Vá embora Esquece esse tolo que te adora Vá sorrindo Vá cantando Quem passou na minha estrada Não vai esquecer Quem entrou na minha casa Amou pra valer Quem bebeu da minha água Matou sua sede Deu um cochilo gostoso E acordou com os meus beijos Vem já me disse Adeus Não esquece o abrigo Aposto que sente saudade Quando sonha comigo Quem um dia me amou E levou o meu coração Sei que um dia vai voltar Me tirar desta solidão E aí E aí E aí Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta suridão Quem já me disse adeus não esquece o abrigo Aposto que sente saudade quando sonha comigo Quem um dia me amou e levou o meu coração Sei que um dia vai voltar me tirar desta suridão Contatos pra shows 63-8402-1612 Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu O que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim João Zafá, romântico demais Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Enfim do meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Mousa preferida Arranho de luz Iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Meu doce amor Mousa preferida Ah, ranho de luz O nosso amor É pra toda vida Não saia nunca mais Do meu abraço Não deixe o meu corpo Sem cobrir Em todas as manhãs Da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca Sem teu beijo Não se perca de mim Na multidão Sem teu amor Guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor A arranho de luz Iluminou toda a minha vida Ah, meu grande amor Iluminou toda a minha vida Sabe, amor, há quanto tempo nós estamos separados Aqui distante Só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Só você é o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Sabe, amor, felicidade para nós ainda existe Estando longe Estando longe de você Eu vivo triste Eu vivo triste A sofrer Nessa doença Nessa doença Só você é o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Nessa doença Só você é o remédio Pra minha cura Basta só você voltar Você estando ao meu lado Me dá força Me dá coragem Pra que eu possa caminhar Estando longe de você Você é o remédio Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me conte O que aconteceu Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar A gente ama pra valer A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Amigo Pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue logo ali Me cria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá pra esquecer O grande amor assim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim É hoje que eu bebo Porque eu brigo E tento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura É hoje que eu bebo Porque eu brigo E tento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Oh, paixão Amigo, pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue Quero que chegue logo A alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amigo O que fazer Pois não dá pra esquecer O grande amor assim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim É hoje que eu bebo Porque eu brigo E tento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura É hoje que eu bebo Porque eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Já me contaram Que você quer ir embora E se prepara Pra amanhã cedo fugir Não é preciso Com você Não brigarei Só lhe peço Que não passem Me despedir Durante o dia Tudo pra mim Era festa Muito feliz Mas um ano Eu completei E o presente Mais triste Da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará ao fim Antes de tudo Quero fazer-te um perdido Me abrace agora Mesmo que seja fingindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Tudo na vida Para mim chegará ao fim Antes de tudo Quero fazer-te um perdido Me abrace agora Mesmo que seja fingindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Esta saudade que de ti me alucina Me desespera Esta saudade me tortura Silenciosa ausência tua Me ensina Ao ler do livro Não demores nada Que vai entrando Que te esperando Estarão também Todos os beijos meus Mas não demores Mas não demores muito Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Mas não demores Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Não demores nada 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 E nos teus olhos Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Mas não demores nada Não demores nada Não demores nada Venha ligeirinho Sejas camarada Sejas camarada Mas não demores nada Sejas camarada Josafa Em ritmo de paixão Não chore Não pense Eu estou aqui E daqui E daqui Não saio Sem você Hoje eu sei Do que ontem passei Longe Sem te ver Só agora Eu fui Compreender Que sem você Só planta Só planta Sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Hoje eu sei Do que ontem passei Hoje eu sei Longe Sem te ver Só agora Só agora eu fui Compreender Que sem você Só planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo Vem comigo ser feliz Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza De tristeza e agonia De tristeza e agonia Desta vida que passei Que sem você Vem Só planta sem raiz Só planta sem raiz Veja que a saudade Superou toda a maldade Vem comigo ser feliz Vem comigo ser feliz Vem comigo ser feliz E pra começar Eu já terminei De pensar nos dias De tristeza e agonia Desta vida que passei Todo amor que eu te dei Você nem ligou Todo bem que eu te fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém Melhor do que eu Agora tem um amor Melhor do que o seu Eu não quero lembrar Que você existe Quando penso em você Até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor Melhor do que você Você não soube Querer-me O quanto eu te quis E agindo assim Você só me fez Infeliz Um grande amor Não soube Compreender Porém Porém meu bem Resolvi Deixar de sofrer Já não quero Lembrar O quanto te amei Pois assim Pois assim Eu me lembro Do que já me fez Você não vai ter Alguém melhor Do que eu Agora tem um amor Melhor do que o seu Todo amor Todo amor Todo amor que eu te dei Você nem ligou Todo amor que eu te dei Você nem ligou Todo amor que eu te dei Agora tem um amor Melhor do que o seu Agora tem um amor melhor que o seu Agora tem um amor melhor que o seu Estou só Com o nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você Estou só Com o peito doente vazio Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo Esse amor Que morrendo de amor Não pôde ficar Parece 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 que o amor É assim Tem que ser ruim Pra sentir Que se ama Pois algo Tão belo Tão lindo E singelo Não pode Ter fim Não Não Eu não posso Aceitar Que o amor Seja assim Pois estou Te amando Peço Peço Que não Me esqueça Não Desapareça Não estou Bem assim Estou só Parece 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 que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir Pra sentir Que se ama Pois Não desapareça Não Desapareça Bem assim Estou Só Eu não esqueci O que você me fez Me marcou Me marcou demais Me marcou demais Na primeira vez Coisa boa sim Eu não vou conseguir Deixar Que beijo gostoso Que jeito Do meivo De amar A muito tempo Eu sonhava Com amor Assim Me fez subir Este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Muita gente pensa Que ser feliz é ter Qualquer companhia Pra poder viver Mas eu não concordo Isso Isso Só Engana Todo Casal Só dá Certo Quando Se dá Bem na Cama Há muito Tempo Eu sonhava Com amor Assim Me fez subir Este fogo Que não tem fim Deu certo Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu em você Você em mim Deu certo Deu certo Deu certo sim Eu em você Eu em você, você em mim Quem me dera saber nesse instante por onde é nada Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem esta mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante por onde é nada Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante E os passarinhos que voam distante E os passarinhos que voam distante por onde é nada Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer